E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, foi questionado sobre a insatisfação do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação à falta de definição do vício na chapa. Mas Nunes garantiu que está tudo bem. Quando a gente fala do PL, precisa ver quem é do PL, né? Eu posso te garantir, te dar a minha palavra, que todas as lideranças que falam pelo PL não dizem isso. Pode surgir alguém que orbita ali, que talvez até seja do PL, mas que não tenha nenhuma condição de falar em nome do partido, que pode ter algum descontentamento com alguma coisa ou outra, né? Do contexto geral, com o Waldemar Costa Neto, com o presidente Bolsonaro, com as grandes lideranças do PL, está tudo tranquilo, estive falando com o Waldemar essa semana, não existe nada, né? Então, só no pode é, às vezes, alguma pessoa que não tem condições de falar pelo partido, a gente teve semana retrasada uma plantação danada, até brinquei, né? Eles deviam implantar na horta, né? Não ficar plantando com vocês na imprensa, mas eu posso te garantir, está tudo tranquilo.